O Botafogo vai ficando à esquerda do seu televisor, o São Paulo à direita, tá aí o Herreira que ainda não marcou, ainda não fez um golzinho neste Campeonato Brasileiro e nós vamos para o início da partida. Autoriza a Elmo Rezende, bola rolando, está valendo pelo Campeonato Brasileiro, sétima rodada. Ele faz o levantamento buscando o Herreira, o Herreira brigou, girou, bateu o Rogério. O jogo começa a todo vapor no Morumbi. Bom, Júnior, um time buscando a recuperação, o outro a afirmação definitiva no Campeonato. Vai sobrar com o Herreira, Herreira domina, levantamento Antônio Carlos no capricho, mas foi no meio do gol e o Rogério defendeu. Agora o Fernandinho, não sei se esse toque é intencional. Não, não teve. Ele não teve intenção, a bola resvala no seu braço. A gente está revendo o lance do último presente. O Antônio Carlos cabeçou, a bala rádio, o Herreira cruzou. E o Antônio Carlos sem marcação, que foi bem no meio, né? Vai passar o Juan do lado esquerdo. Azemiro e o Willian pedindo, ele faz o cruzamento. Abateciado, o Willian bateu, foi pedido. Não está valendo a finalização do Casemiro. O Willian desviou na primeira trave, o Casemiro abriu o sorriso. Ele ficou parado dentro da pequenagem, esperando a bola chegar. Em posição irregular, então ele vai ocupar. Quando é o Willian, olha essa bola aí. Já está adiantado no passe que ele foi tocado. E agora mais na sequência da jogada. Levantou para o Herreira. De cabeça a bandeirinha está marcando impedimento do Herreira. O juiz preferiu não marcar o impedimento. A bola ia ser. Mas o Alisson trabalhou com o Elkerson. Elkerson de esquerda. Gol! Do Botafogo! É o Elkerson número 9. Um chute meio despretensioso de Caimota que não é a boa. E com a contribuição luxuosa de Rogério Sene. Elkerson, 36 minutos. Com direito a comemoração do João Sorrisão. Tocou para o Michael Suel, que bom não. Michael Suel limpou, caiu, é penalti! Rodrigo Soto não se conforma com a marcação. Michael Suel deu um corte seco. Levou para o pé direito para a tentativa do chute. Recebe o carinho dos companheiros. Vamos ver de novo o lance. Chegou o Xandão. Aliás, o Luiz Eduardo, perdão. Chegou o Luiz Eduardo, agora o Michael Suel. E agora ele faz o pênalti. Faz agora, né? Nesse momento. Ele normalmente, quando está o louco, abriu o louco, é o cobrador oficial. Mas o Herreira é um cobrador de pênalti. Bateu 11 com a camisa do Botafogo. Já só perdeu um. Herreira, autorizado, partiu, bateu. Gol! É o do Botafogo. Do cantinho direito do Rogério Sene. Ele caiu no canto certo, mas a feira bateu firme, forte. Para estufar a frente do São Paulo. Fazendo o primeiro dele no campeonato brasileiro. E deixado o Botafogo com uma vantagem ainda mais consistente no jogo. O Henrique se mandou para grande área. O Rua levou pelo meio. Tocou no Vivaldo. Levou para o pé esquerdo. O Vivaldo bateu para o gol. Jogou à direita do Renan. O William José arrumou na esquerda para o Henrique. O Henrique levou para o pé direito. Ele tentou bater para o gol. Saiu meio lascado. Saiu o Renan. A bola espirra. Vem no meio com o Henrique. Renan fica com ela. O Jean apareceu ali. Meio que como uma surpresa, né? Aí a jogada do Henrique. O Jean vai para a dividida. O Renan fecha bem. E no cruzamento da frente do Henrique. O Márcio Azevedo acabou tirando. O Rogério para a cobrança. O Vivaldo fica posicionado também. Partiu o Rogério. Rogério jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Herreira domina. Caio e Cidinho na grande área. Ele tocou no Elkerson. Tentou o drible e tocou no Herreira. Bateu à direita do Rogério Senne. Globo, a gente se liga em você. Cidinho para o Elkerson. Aí veio o Elkerson. Caio na velocidade do lado direito. Elkerson tocou no Caio. Levou pelo meio. Trouxe para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Jogou sobre o gol. No desvio no meio do caminho. É escanteio. Jogada do Elkerson. Espera o momento no toque do Caio. Marlos levou para o pé esquerdo. Renan encaixa firme. Próximo domingo, cinco da tarde. Quatro da tarde, Brasil e Venezuela. Azemiro. Pé direito. Bateu para o gol. Saiu um chute forte. Mas o Renan está esperto. Encaixa com categoria. O chute mais uma vez do William José. Encaixada ali do Renan. Agora volta no Rodrigo solto. Estamos no minuto final aqui no Morobi. Marlos. O Rivaldo passou na direita. Ele tocou para o Rivaldo. Renan. Bola do Marlos para o Rivaldo. Foi açucarado e o Rivaldo chutou para a defesa do Rami. Com Galvão Bueno, com Cajagrande, com Arnaldo César Coelho. Com a equipe da Globo. Lá na Argentina. No momento é que apita a Elbo Rezende. Fim de Papo no Morumbi.